Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer alguns testes no Call of Duty Cold War Um jogo que eu já trouxe em live lá na Twitch Também capturei a live e mostrei um pouquinho aqui pra galera do YouTube Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer alguns testes no jogo Mostrando o ray tracing, mostrando como é que está os gráficos Mostrando um pack de texturas em alta resolução Que eu baixei, a galera achou realmente as texturas do jogo bem estranhas Então eu baixei esse pack, um pack de 45 GB de texturas em 4K Está habilitado aqui E a gente vai ver se dá diferença ou não Eu fiz algumas reclamações em relação ao jogo A gente vai conversar bastante sobre essas coisas também E eu espero que vocês gostem do vídeo Então já se inscreve no canal, é importante que você se inscreva aqui no canal Pra que a gente continue trazendo vídeos no YouTube Me segue lá na Twitch, arroba louco baltar pra acompanhar as lives Dá uma olhada nos patrocinadores nos links na descrição Terabyte Shopping pra você comprar um supercomputador pra jogar o Call of Duty Cold War GVG Mall pra você fugir da craqueagem E também o app OneFootball Pra você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola Agora transmitindo o campeonato alemão e francês via aplicativo Então vamos lá pro vídeo O crack é igual o João 1010 Só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre já sua licença o Windows original No site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal O jogo vai rodar no computador que eu uso aqui Que é um Ryzen 3900X Com 32 GB de memória 3600 MHz E uma RTX 2080 Super O jogo está rodando nos consoles em 4K Provavelmente cheio de dinamismo E 120 FPS Coisa que eu acho que vai ser difícil a gente conseguir aqui com 4K A gente pode fazer os testes aqui pra ver se consegue 4K Mas pelo que eu vi Até agora Só 1440p com o DLSS em qualidade Deixa eu ver aqui O DLSS está em qualidade E a gente vai fazer uns testes aqui pra ver como é que vai funcionar Então o jogo traz as novas tecnologias de Ray Tracing Baltar está presente nos consoles de nova geração? Não sei A gente vai testar como fica com o Ray Tracing aqui E como fica sem o Ray Tracing Então Ray Tracing de sombras naturais Ray Tracing de sombras locais E também o Ray Tracing no ambiente ocluso A galera que acompanhou as lives Viu que quando eu desliguei isso aqui Ficou um pouco estranho E a galera Não gostou muito da qualidade da parada Falaram que O jogo anterior Que eu não joguei até o final Acho que o Modern Warfare Saiu antes desse daqui Ano passado Ou até esse ano Nem lembro qual foi o ano Acho que foi ano passado Falaram que estava mais bonito Do que isso daqui Eu sinceramente não achei o jogo bonito não Cara Tem várias paradas aqui Que dá pra você fazer um Dá pra eu fazer um vídeo aqui reclamando Por horas Por horas Dos mesmos erros de sempre Do Call of Duty Então vamos aqui primeiro Na Na campanha Vamos entrar aqui Primeiro nessa parte do abrigo da CIA Porque aqui tem muita coisa maneira pra gente ver Inclusive quando a gente está aqui dentro Vamos download aqui já Inclusive quando a gente está aqui dentro Os gráficos são bem diferentes E vai ser uma boa Pra gente mostrar isso Porque logo daqui A gente vai pra uma fase Que é pra um lugar que é bem feio O gráfico Vocês vão conseguir ver a diferença Vamos lá Em Berlim Ocidental Ele deve chegar logo no abrigo Você confia nele? Não é pra mim que você tem que perguntar Black E a equipe dele? É um grupo forte Ele foi atrás dos Sims Do Azulay Até pediu uns favores Pra ter a Ellen Park Do MI6 Vamos falar com Mason e Woods em breve Não tenho certeza sobre a Park Ela e o Adler Têm aquele negócio de antes Claro que ele quer ela lá E a nova pessoa? Bell? Nem começa É em quem a gente tem que ficar de olho Então vamos lá Aqui é a nossa base E é aqui Onde o jogo apresenta Os melhores gráficos Em relação a iluminação Em relação a textura Você pode ver que a textura Dos personagens É impecável Né? Ó Você vê que a iluminação É muito bonita Bom Vou deixar eles conversando aqui E vou conversar com vocês Porque a gente já viu isso O jogo tá rodando Vou mostrar pra vocês aqui Em 1440p Com tudo que você possa imaginar No máximo Textura Qualidade da textura Máximo Qualidade dos modelos Máximo Pack de 4K De textura em 4K Efeito especial Reflexo Reflexo eu já tentei botar Várias vezes no alto Vou botar mais uma vez aqui Eu reinicio o jogo Ele volta Mas vamos deixar aqui No alto agora É... Iluminação volumétrica Alto Qualidade da sombra Muito alto Sombras dinâmicas Todos Tudo No máximo E o DLSS Em qualidade Aqui Aqui A gente faz ali Cerca de 100 quadros Pelo que eu vi nos consoles Fica chapado ali Em 120 O tempo inteiro E isso é sensacional Porque o console Hoje em dia É um computador Que você pega ali Os gráficos já estão todos Otimizados Tem até um preset Para fazer 120 Hz E beleza Não adianta Você fazer nada Que vai ficar Daquele jeito Ele pode ter uma parte Ou outra Que tenha Algumas quedas Mas aqui no PC Você tem que encontrar O... A melhor configuração gráfica Para você atingir Esses quadros Então você vê Que aqui dentro É tudo muito bonito Olha A iluminação É muito bonita Olha O pack de textura Em 4K Realmente está bem bonito Os personagens Tem uma... Uma... Certa vida Aqui dentro No jogo Você vê que Eles ficam se mexendo ali O maluco vai lá Para outra mesa Daqui a pouco E o Hermes e Renato Vai ficar aqui Fumando O cachimbo dele E vamos fazer o seguinte Como estão com os quadros Liberados ali Aqui no ambiente Interno Deixa só eu desligar O Ray Tracing Para vocês terem Uma noção Eu não sei se aqui Vai fazer diferença Mas na próxima fase Que eu vou mostrar Vai fazer muita diferença Então a gente está fazendo aqui 90 quadros Vamos desligar aqui O Ray Tracing Vamos ver se a gente vai ter Diferença visual Desabilitando o Ray Tracing Desabilita Desabilita E desabilita Vamos lá Vamos voltar Pulou para 130 quadros Pulou para 130 quadros Eu vou te falar Aqui dentro Não notei tanta diferença não Aqui dentro Eu não notei tanta diferença não Vamos ligar de novo Aqui dentro Eu realmente não consegui Notar diferença Mas vocês vão ver Na próxima fase Que é Bezarro Vamos lá O Ray Tracing Deixando muito alto Tem que botar Lado a lado Para conseguir Dá para ver ali no fundo Que muda Alguma coisinha É cara Sinceramente Eu não Eu não consigo ver Tanta diferença Na próxima Na próxima fase lá Que é uma fase De manhã Tem muita coisa Para a gente ver Do Ray Tracing Lá Aqui É só se você for No Digital Foundry mesmo Que eles vão ficar Com a lupa Procurando A diferença Gráfica Uma coisa Que eu achei estranho E eu Já venho reclamando Disso Em vários jogos Se você pega As reclamações Que tem No Call of Duty No Battlefield São sempre as mesmas Reclamações De anos E nada muda A gente é um Soldado Guerreiro Matador de aluguel Ex-KGB Chamado Bel Só que o Bel Ele me parece Ter um metro e cinquenta De altura Porque quando você chega Aqui Perto do Daniel Azulay Você bate no ombro Do Daniel Azulay No pescoço Eu estou olhando Para frente Ó Eu bato Eu bato aqui No ombro do Daniel Azulay Daniel Azulay Tem dois metros e cinquenta Beleza Daniel Azulay Tem dois metros e cinquenta O Hermes e Renato Também tem dois metros e cinquenta Soldado Matador Mas aí você chega aqui E fala assim Porra O que que tem naquela porta lá Vamos lá com o nosso soldado Bel O que que tem nessa porta O Bel não alcança O Bel não alcança a porta As pessoas Estão Acostumadas Demais Com o que as empresas Estão entregando Para a gente Né Esse padrão Aqui de boneco Essa altura Padrão Isso aqui vem desde Do Doom 1 Vem desde Do Doom 1 Essa é a altura Padrão Dos bonecos Em jogos FPS Salvo o engano Salvo o engano O Alien Isolation Talvez E o Outlast Tem um boneco Que é um pouco mais alto Né O Outlast Tem algumas coisas Bastante interessantes Quando você chega aqui Assim O cara mete a mão Na parede E tal Outra coisa É esse Pezinho Terrível Ó o pezinho Do boneco de FPS Né Você vem aqui No pé do Hermes e Renato No pé da mulher Pé aqui do pezinho Da mulher Ó o pé que maneiro Aliás Os modelos Aqui dentro São absurdos De bonito Né Olha essa textura Dessa jaqueta Você vai ver Quando eu for pra fase Como esse cara fica Olha como é que Olha como é que tá Né E tu vem aqui No Daniel Azulay Ó Né Olha Olha a textura Da calça Né A arma E tal Você vai ver Como é que vai ficar Quando eu for pra lá Então essas paradas Me incomodam demais Ó o Bell Ele não consegue abrir a porta Aqui Ele Caralho O cara bate na maçaneta Filho Ó Ó o Bell O Bell bate na maçaneta E se eu Cair Se eu abaixar Ó Então eu não consigo entender Eu não consigo entender Tem Rei 3 Sim O cacete Tudo Mas você não vê o reflexo do Bell O personagem Ele é um vampirão Bom Isso aqui não vai influenciar em nada Pro cara que quer ficar Combando aí No jogo Né Vamos lá Pro que interessa Pauta Deixa de reclamar Que você reclama demais Ó o Ramones Né É Deixa de reclamar E vamos lá Pra aquela fase lá Pra Ver como é que estão os gráficos Vamos lá É essa Fase aqui Se eu não me engano Vamos lá Iniciar a missão Eu vou cortar Pro vídeo ficar mais dinâmico Beleza Bell Hora de acordar Chegou Então vamos lá Pessoal Naquela Primeiro Naquele primeiro lugar lá Assim como na primeira fase do jogo Você vê que os gráficos são riquíssimos em detalhes Né Aquela primeira parte lá Que você sobe lá no telhado e tal É É realmente bem bonito Aí você vem Pra essa parte aqui Que é onde tem O jogo mesmo Eu vou ligar aqui O MS Shifter Banner E De 90 quadros Lá 120 quadros Lá 110 quadros Que eu estava fazendo lá dentro Aqui você já vê Que despenca Né Que o gráfico Que despenca ali Pra 60 quadros Se der uma Ele vai cair De 60 quadros E aqui Eu já começo Outra coisa aqui Que é muito interessante É Falar Eu estou rodando em 1440p Num monitor 4K Cara Não parece que está em 1440p Nesse monitor da Samsung Eu recomendo muito que você compre Esse monitor Se você está procurando Tem o link aí Na descrição Se você quiser ajudar o canal Aqui Aqui Tem várias coisas Pra gente falar Que não tem nada a ver Com Com um gráfico Com um Com um gráfico Raytracing e tal Né É A sensação que você tem De estar jogando um jogo De De Playtrace Sei lá Ó Os bonequinhos Ficam repetindo Os movimentos sempre Glitch Na Sombra Ó Isso aqui Eu já reiniciei Estava aqui Continua aqui É Esses caras aqui Que não emitem ruído Ó Os caras ficam brigando Aqui Ó Eles até fazem o barulho Ó O maluco venceu E o outro perdeu Fica puto Né O boneco do FIFA Ó Detalhe que Eu acho que é até a mesma cara Ele ali Aquele ali Ó Não tem nem Os caras não botam Nem uma vozinha Os caras conversando Isso tem todo jogo Cara Todo jogo Hoje em dia tem isso Né Não tem Ah Volta Mas isso aqui É só um negócio Pra você passar rapidinho Tudo bem Cara Eu entendo Mas Isso é o que acontece Quando você tem que jogar Quando você tem que lançar O jogo de ano em ano Não tem tempo de fazer nada Né E aqui a gente vai no Ver o Ray Tracing Vamos lá Ali na frente Tem um lugar que é Show de Ray Tracing Né Aqui tem a iluminação Que Até tá bacana Né Aqui a gente vê o Ray Tracing Ali ó Ó o Ray Tracing Refletindo ali O coqueiro Mas aí você entra aqui Ó Pxubel Não tem Ray Tracing Fih O personagem Ele não reflete Em lugar nenhum Ele é um vampiro Né Então eu fico pensando assim Pô De que que adianta você fazer tanta coisa Ah mas aí vai ter Ray Tracing Vai ter não sei o que Se a parada é mal feita Né De que que adianta Se a parada é mal feita É bonito assim ó Você vê assim Beleza Ó Um pezinho Né Talvez tem pé Né Tem jogo que não tem nem pé Uma coisa que eu achei Interessante aqui É esse efeito na água Olha Esse efeito na água Eu achei interessante né Ó o Belzão aí Que não reflete em nada Mas a água tá bonita aqui Né Eu acho que tá bonita Mas aí Aí você Você afasta um pouco E você vê essas beiras Aqui na Na água Aqui ó Tá vendo Onde tá a minha mira Ó Elas começam a brilhar De uma forma estranha Quando você sai de perto Outra coisa é Ô boneco Não deixa pegada Não deixa nada Ah Baltar Você tá reclamando É uma parada que o negro Não vai ver O Call of Duty Outra coisa também Isso aqui ó Se você sai daqui pra cá Filho Acaba a missão Não foi feito pra você ir ali Foi feito pra você seguir Reto E o Call of Duty é feito pra combar online Esquece essa porra mano Esquece essa merda Tudo bem cara Se você tá satisfeito com essas paradas Beleza Eu não tô Entendeu Eu sinto que é uma empresa que tá reciclando Os seus jogos Há muito tempo Eu parei de jogar o Call of Duty há muito tempo E quando veio Essa última versão O Modern Warfare Eu joguei Achei maneiríssimo Não continuei Porque eu não consegui a chave Foi uma chave emprestada E quando a NVIDIA veio E ofereceu pra mim O jogo Eu falei assim Porra Maneiro né Eu quero Quero Porque o outro foi bom pra caral E geral elogiou E chega aqui E não Não Vamos lá A gente vai ali perto do cara O cara fica chamando a gente assim Igual o outro maluco fez lá Dentro do avião Aqui ó Ó E você continua batendo no peitão aqui Do cara Mas o cara tem 2 metros e 50 né Ó Tô olhando pra frente ó Você bate No peito do cara É só você ver É só você ver a posição da arma Pra você ver o tamanho do personagem Olha como é que ele tava segurando a arma E olha como é que você tá segurando a arma Né Olha aqui Né Eu não sei Sei lá Sei lá Eu quando chego perto de uma pessoa Eu olho Cara Olho no olho Ou se o cara for muito grande Eu olho pra cima Se a pessoa for muito grande Eu olho pra baixo Não sei Não sei Mas vamos lá Vamos ver o Rei 3 Só aqui Vamos ver o Rei 3 Só Chegar aqui E desabilitar O Rei 3 Tá fazendo 58 quadras ali Vamos desabilitar tudo Desabilitamos tudo Vamos ver como é que vai ficar Ó Tá tudo no máximo Cara Subiu pra 100 quadras Cara Isso aqui pra mim Eu não sei Mas me lembra muito Um Go Play 3 Cara Olha isso Olha o chão A lama Olha aquilo ali Cheio de Ó Tu vai chegar perto A parada vai carregar Ó Aí tu sai A parada descarrega Cara Tudo bem Se Se Vamos ver daqui Né Que ela Aquela Aquela iluminação Vamos ver aqui Ó O Rei 3 Só saiu Continua tendo um reflexo ali Continua tendo até um reflexo ali Vamos botar de novo aqui Cara Aqui O reflexo da tela Cai Eu boto Aplico Ele volta depois Pro Vamos botar aqui Tudo no muito alto É Dá uma Dá uma diferença Assim Não adianta se falar Que não dá Não Porque dá Só que é aquela parada E uma placa Que não tem Raytracing E tipo assim Isso aqui É algo Essa iluminação Aqui Na minha opinião É algo que você consegue fazer Sem Raytracing Só você caprichar Só que como facilita Muito a vida Dos caras Do programador Colocar o Raytracing Os caras Coloca isso aqui E se você não tiver RTX O problema é teu Que optou pela placa Da AMD Então cara O jogo Fica ali Eu posso vir aqui Óbvio E habilitar o modo DLSS Tá fazendo ali Vamos ver Quanto que os quadros Tá fazendo 57 quadros Outra coisa Numa 2080 Super 2080 Super DLSS Qualidade Se eu vier aqui E botar o DLSS Equilibrado Vamos ver Já vai pra 60 quadros Diferença Só os inteligentes Podem ver mesmo Vamos ver aqui No DLSS Desempenho Sei lá Cara Parece que foi Mais embaçadão Olha aquela Olha aquela água ali Ó No canto ali Perto do helicóptero Né Bom E vamos botar lá No Super DLSS Que é pra você jogar Até em 8K Que é o que diz aqui A NVIDIA Vamos lá DLSS Tem desempenho ultra A gente mostra ali Desativado Desliga Desempenho ultra Aprimora o desempenho O máximo Para você jogar em 8K Desempenho Oferece Um desempenho melhor Que o modo equilibrado Recomendado para o jogo 4K Equilibrado Aqui tem desempenho ultra Né E desempenho A gente já testou Vamos botar desempenho Ultra Para a gente jogar Em 8K Né É a Embaça legal As laterais Ó Interessante isso Né Interessante Você vê que as laterais Estão totalmente embaçadas Vou desligar aqui E ele foca Só onde você está Só onde você está Olhando Né É como se fosse aquele Variable Variable Heatshading Né Do DirectX 12 Né Interessante Interessante Isso aqui Pena que o jogo Na minha opinião Tá feio Pena que o jogo Na minha opinião Tá feio Isso aqui Só queima Vamos desligar aqui O DLSS Vamos ver como é que fica Sem o DLSS Aí o jogo faz 45 quadros Olha Sem o DLSS O jogo faz 45 quadros Com tudo no máximo Com o Ray Tracing Com o Ray Tracing Cara Na minha opinião É Tipo assim É complicado É complicado Tá O jogo não tá bonito Pelo que eu vi Pelo que eu vi Nas gameplays Aí Lógico que o cara Bota no vídeo Parece que tá Muito mais bonito Do que é pessoalmente Mas parece que tá Muito mais ajustado Do que no PC No Xbox Series X E no PS5 Pelo que eu vi Parece que tá Muito mais ajustado Eu tenho uma 2080 Super Aqui É isso que a 2080 Super Pode fazer Vamos botar aqui No DLSS Qualidade De novo Não é bonito Cara Não é bonito Então Se a gente ver aqui A cara do maluco É aquele mesmo Cara lá Olha como ele tava Bonitaço Lá dentro Ó Aqui ele não tem Nem cicatriz Ah não Mas esse aqui é antigo Deve ser antigo Sei lá Não prestei atenção Lá na história Foi quando aconteceu Em 80 e pouco É por isso que ele não tem Cicatrizes ainda Beleza Falha minha Falha minha Mas que ele tá feio Tá Né Mesmo com a textura Em 4K Não sei cara Eu não sei É A galera me acha Um cara Tão cri cri Né Tão cri cri Que Sei lá Saco de areia Vamos lá Vamos voltar lá Os caras vão estar lá Jogando O vôlei ainda Olha esse cara É o mesmo cara Que tá ali também Ó O cara me dá uma jogada Eu tô reclamando demais Ou os caras Podiam fazer melhor Ah Aqui Você é do tamanho Desse cara Aqui A gente é do tamanho Deles Então Descobri Ah Então o maluco Lá Que é muito grande O maluco Tem um Tem dois metros Mesmo Weddle Esse aqui Já é maior Ó Que é gente A gente É um carinha Desse aqui Pito Tito Cara Isso aqui Me remete A Sei lá A 2005 2006 Bom E o tiroteio Do jogo Também Na minha opinião Tu atira Os caras Não sentem É aquela Porra Aquele barulho Tu atira Quando acerta O cara É Brota Inimigo Fica brotando Inimigo De tudo quanto é lugar Inimigos Infinitos Cara Eu queria que a galera Desse uma opinião Sincera E sem Sem Haterismo A galera que Hateria o meu canal Sei lá Tem As coisas que eu tô falando aqui Tem algum fundamento Ou não tem fundamento nenhum E eu tô ficando louco Né Tem fundamento Porque Ela fala Sai a volta Você jogou o Red Dead Você tá comparando tudo Com o Red Dead É Mas no Red Dead Os caras ficam jogando cartas Fica lá Olhando pra tu ver Fica lá Olhando O jogo rola Né O jogo rola Aqui os caras não tiveram coragem De fazer o cara jogar a cartinha ali Ó O movimento repete Ó Olha lá Tu viu Dá uma travadinha Aí ele repete o movimento É isso aqui que as empresas vão entregar pra você Cara Como eu falei lá no início Já venho falando Porcaria Em 4K Porcaria Em 4K Sei lá Ah Tá reclamando muito O jogo é foda A campanha é maneira Não me parece Cara Não me parece Porque Tá no meio de uma cena de ação Aí você vai e segura o cara Aí aparece um diálogo do lado O cara fica lá assim Esse segurando o cara O cara lá assim Pra você escolher o diálogo O teu boneco não fala nada Não sei cara Não sei Então Pessoal O jogo na minha opinião Tá pesado No PC Com Ray Tracing Ah volta Dá pra você jogar em 60 quadros Beleza Mas no console roda 120 Ah tem Ray Tracing no console Não sei Os cara fala que tem Não sei Não sei se tem Desde que pareça que tem Pra mim Tá ótimo E Você sabe o que faz diferença Se você jogar um jogo FPS É 120 Hz Principalmente se a tua televisão Tiver 120 Hz E no PC Você vai ter que ficar ali Ajeitando Diminuindo o gráfico Perto do monitor Feio pra cacete É É É Complicado Cara Complicado Bom Coloca aí nos comentários O que que vocês Acharam Do desempenho De um computador Que custa Quase 20 mil reais Que é o meu Nesse jogo Nesse jogo aqui Né E depois vocês comparem aí Com os consoles Entra lá No console Lá na gameplay Lá de alguém E ver como é que tá Esse jogo aqui Nos consoles Sem contar que o jogo Tá custando O outro anterior Já foi caro Né Esse aqui também tá caro 200 e pouco 270 Alguma coisa assim Você tem que ver aí Se vale a pena Depois eu vou dar uma olhada Naquele modo zumbi Lá e tal E É isso aí Eu queria agradecer mais uma vez A NVIDIA Por ter enviado A chave pro canal Queria pedir pra galera Se inscrever no canal Se você ficou até aqui É importante que você Se inscreva no canal Pessoal assiste os vídeos Mas não se inscreve Me segue lá Na Twitch Arroba Louco Baltar Se você for comprar Um console De nova geração Utilize os links Aqui do canal Sei que tá tudo em falta aí Mas se você puder me ajudar Eu agradeço Muito Então é isso aí Um grande abraço A todos É nóis Tamo junto E até A próxima